E aí, galerinha, beleza? Então, eu sei que nem todo mundo curte muito vídeos falando sobre essas coisinhas que rolam no Twitter em meio a tantas tretinhas, confusões e hashtags da vida, mas recentemente aconteceu algo bem sem noção envolvendo a Rosé do Blackpink e a rede social TikTok. E nesse vídeo eu queria comentar sobre isso com vocês, mas porque eu tenho uma opinião para trazer em relação a tudo que aconteceu. Então eu queria aproveitar essa oportunidade, né? Mas antes de tudo, vamos pra história. Bem, tudo começou quando uma galera foi ao Twitter expor um trending, uma certa modinha que alguns perfis no TikTok estavam praticando, que era postar vídeos onde elas meio que recortavam ou removiam a Rosé das fotos do grupo. E isso junto com uma hashtag que dizia Blackpink without Rosé, ou seja, Blackpink sem Rosé. E o que mais surpreendeu o pessoal é que alguns desses vídeos ficaram bem populares, ao ponto de receberem cerca de 50 mil likes e ter milhares de comentários também. E bem, como ficou claro, esses vídeos tinham como a intenção de mostrar o grande desejo que essas pessoas têm pela saída da Rosé do grupo. E ao que tudo indica, essa vontade toda não tem argumentos, motivos ou nem uma justificativa. É só isso mesmo. E bem, a reação dos fãs foi tentar se pronunciar contra isso. E levantaram a hashtag RespectOurRosé, ou seja, RespeiteNossaRosé, como forma de mostrar para todos o que estava acontecendo e também demonstrar repúdio ao comportamento que esses TikTokers estavam tendo. Tudo isso junto com mensagens positivas em relação à idol, enfatizando o quanto ela é talentosa e importante para o grupo. E esse assunto foi bem comentado no dia que rolou no Twitter, já que a hashtag entrou nos trending topics e pegou cerca de dezenas de milhares de menções. E isso da última vez que eu tinha olhado no dia em questão, né? Ou seja, repercutiu bastante. E eu já peço desculpas se por acaso eu estiver enganado, mas eu dei uma vasculhadinha para ver o que todo mundo estava falando e no fim me dei conta que todo esse movimento era apenas em relação a esse rolê todo do TikTok mesmo. Eu até fui atrás para saber mais, mas como eu já sou meio tiozão, eu não manjo nada de TikTok. E fiquei um pouquinho perdido. Mas tentando procurar pela hashtag ou coisas semelhantes, não achei muita coisa. Provavelmente são apenas alguns perfis que estão fazendo esse tipo de coisa. Sim, teve um alcance bom, como deu para ver pelos likes e tudo mais. Mas tipo, não é nada em grande escala, felizmente. Mas ok, isso daí rolou ou ainda está rolando no TikTok, mas por quê? Como eu mencionei antes, aparentemente não existe sequer uma motivação ou explicação minimamente razoável que justifique esse comportamento desse pessoalzinho. Parece simplesmente algo bobo e fútil, apenas isso. E honestamente, na minha opinião, isso claramente está sendo feito por criancinhas ou pessoas com atitudes e pensamentos bem infantis. E ao que me parece, o objetivo deles é óbvio. Causar. Chamar a atenção e pelo jeito eles conseguiram. Cara, eu imagino que esses bobalhões desocupados que começaram com essa besteira e acharam que seria super divertido fazer isso, sabiam que as outras pessoas não iam gostar e se sentiriam incomodadas. E tendo isso em vista, provavelmente outras pessoas também foram lá e incentivaram só porque gostam de ver o circo pegar fogo, que gostam de ver confusões desse tipo, ou apenas porque é um hater enrustido e adora colaborar com essas tretas. Mas e aí? Mesmo que eles tenham conseguido muitos likes com esses videozinhos totalmente sem noção, o que eles vão conseguir no final das contas? Não é como se o alto escalão da UID fosse olhar pra isso e pensar, Nossa, jovenzinhos aleatórios do TikTok querem a saída da Rosé do grupo. Já era, não vai ter jeito. Vamos ter que expulsar ela. Óbvio, isso não vai dar em nada. E eles provavelmente já sabiam muito bem disso. A não ser que sejam tão burros ao ponto de acreditar que videozinho e hashtag no TikTok ia mudar decisões administrativas de uma empresa multimilionária, né? Mas a questão é que, no fim, os fãs de verdade, até porque não dá pra acreditar que uma pessoa que se presta algo tão ridículo daqueles é um fã, em seu anseio por fazer o certo, tentam proteger seu grupo favorito e seus integrantes. E acabam caindo nessa armadilha. Porque, provavelmente, quando um desses tiktokers bobalhões viram os prints de suas publicações rodando o Twitter inteiro, em várias postagens e threads da vida, essa pessoa com certeza deve estar satisfeita. Porque era isso que ela queria. Atenção e visibilidade para suas pequenas travessuras. E a galera acabou que deu isso pra eles. Todo mundo sabe da existência desses haters da Rosey agora. E se bobear, os perfis deles vão receber ainda mais visitantes e visualizações. Mesmo que as pessoas vão até lá só pra criticar e reclamar. Ainda assim, estarão dando atenção pra eles. Vocês devem saber que eu sempre digo que é muito válido quando os fãs saem em defesa dos idols, seja a situação que for. Porque é importante demonstrar esse apoio. Mostrar que existe um outro lado que abomina e é totalmente contra práticas como ataques, ofensas, difamações e coisas do tipo. Porém, acho que é também muito importante a gente tomar todo o cuidado pra não dar palco pra maluco, sabe? Tipo, bater palma por palhaço dançar. Porque a partir do momento que um haterzinho idiota desses vê que a pequena peripécia dele teve resultado e que tá todo mundo falando disso, ele, ao invés de recuar e pensar duas vezes, na verdade, vai se sentir incentivado a continuar com essas atitudes. É complicado, mas precisamos entender como a cabecinha dessa gente funciona. Porque senão, no fim, a gente vai tá é alimentando isso mesmo que a intenção seja totalmente oposta. Lá nos primórdios da internet, pessoas que tinham essas manias que gostavam de ficar causando, falando bobagem só pra chamar atenção, gostavam de provocar os outros só pra ver eles irritados, eram chamados de trolls. E existia uma expressão bem comum que a galera usava que dizia basicamente, não alimente os trolls. Ou seja, não dê bola para eles. Não mostre que se importa. Não faça eles sentirem que as atitudes dele têm algum efeito ou impacto. Porque enquanto eles acharem que estão tendo resultado, que estão incomodando, eles nunca vão parar. Pode ter certeza disso. E por isso, possivelmente, muitos e muitos idols vão continuar sendo vítimas de bobagens desse tipo. Claro, principalmente por culpa das próprias pessoas maldosas que iniciam esse tipo de atitude, mas também pelo outro lado, que acaba dando bola demais pra isso e fazendo com que eles se sintam à vontade em continuar. Bem, pessoal, acho que era só isso que eu tinha pra dizer. E vocês? Ficaram sabendo desses bobocas do TikTok querendo excluir a Rosé? O que vocês acharam dessa história toda? Deixe a opinião de vocês aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixe um like aí que vai me deixar felizão. E se ainda não é inscrito no canal e quer acompanhar mais conteúdos desse tipo, se inscreva. Ah, aproveita e me segue lá nas redes sociais também, tá bom? Nos vemos na próxima e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend